Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa Infinity do Banco Banrisul. É, o Banco Banrisul aí agora com acesso ao Dragon Pass. Quantos acessos, Leandro, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje? Meus amigos, o Banrisul entra na onda do cartão Visa Infinity com acesso ao Dragon Pass. Visa Airport Company, pois é, praticamente quase todos os bancos já estão entrando na nova onda dos acessos às salas VIPs do Visa Airport Company. Hoje nós temos cartões que dão zero acesso à sala VIP, um acesso, dois acessos, três acessos, quatro acessos. Não parou não. Dez acessos. Ilimitado acessos. Junto à sala VIP do Visa Airport Company. Já o cartão Visa Infinity do Banrisul que dava acesso ao Laude Key, e um acesso ao Laude Key. Agora te dá um acesso ao Visa Airport Company do Dragon Pass. Pois é, este cartão aqui, você pode cadastrar ele junto ao Visa Airport Company e você terá aí um acesso junto à sala VIP do Dragon Pass e eu vou mostrar para vocês. Assim que você fizer o login, junto à sua conta do aplicativo Visa Airport Company, você vai clicar então na opção Associação. Clicando em Associação, você tem a opção de digitar Adicionar Associação Digital. Você clica aí e logo em seguida vai pedir para você adicionar por cartão Visa. Você clica em por cartão Visa e então digita o número do cartão. E aí sim aparece essa mensagem para você aqui com acesso junto ao Visa Airport Company. Postamos no nosso blog, Alta Renda Blog, tudo sobre o Visa Infinity do Banrisul. Vamos entender um pouquinho sobre este cartão. O cartão pontua 2,2 pontos a cada 1 dólar gasto e ainda você pode ter a isenção da anuidade por gastos mensais. O cartão tem anuidade de R$ 960,00 de 12 parcelas, podendo isentar a anuidade por gastos mensais. 50% ou 100% da anuidade. Gastos entre R$ 4.000 a R$ 7.999,99 você isenta 50% a anuidade do cartão. Já para gastos igual ou superior a R$ 8.000,00 você isenta 100% a anuidade do cartão. A renda mínima para solicitar este cartão Visa Infinity é R$ 10.000,00 diretamente nas agências do Banrisul, sendo cliente ou não cliente do Banrisul. Você pode solicitar até 3 cartões adicionais isentos da anuidade. Só lembrando que os adicionais a partir de 12 anos de idade já é possível solicitar o cartão adicional do Visa Infinity do Mastercard Black e de outros cartões do Banrisul. O cartão ele te dá um acesso à sala VIP do Visa Airport Company, ou caso você queira usar mais que um acesso, você vai pagar R$ 32,00. Agora com o Visa Infinity Pass, você também pode acessar o Raio-X no Terminal 2 de Guarulhos, no Terminal 3, acessando com este cartão até 6 pessoas com você, junto ao Raio-X exclusivo do Visa Pass. Já na sala Visa Infinity, lá onde no Terminal 3 de Guarulhos, se você acessar com este cartão, você vai usar o seu único acesso grátis, usando então na sala Visa da Visa, não terá mais acessos. Também lá em Guarulhos você pode usar esse único acesso através da sala VIP da Latam, através da sala VIP da Latam, usando o Dragon Pass também você perderia o acesso caso você utilize na Latam. Ou seja, você tem um único acesso para usar e esse único acesso tem que ser certeiro, né? Então antes de embarcar no aeroporto de Guarulhos, por exemplo, no Terminal 3, se for usar na Latam, observe antes se está lotado, se não está, se atende àquilo que você busca. Dá uma olhadinha na Visa Infinity, se estiver tranquilo ali, dá para você usufruir do conforto, então você vai usar na sala da Visa Infinity, lá onde, tá? E caso não vai viajar para fora do Brasil, vai usar o voo nacional, então use com muita sabedoria esse cartão, porque você só tem apenas um acesso. Os demais benefícios do cartão você também tem aí junto ao Banrisul, vamos ver os benefícios deste cartão. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão, e tudo isso de graça. Até mimos como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Visa Luxe Hotel Collection, indenização por emergência médica no exterior, certificado de Xerim, seguro de cancelamento de viagem, seguro de acidentes em viagem, seguro de acidentes durante a estadia, seguro de atraso de viagem, seguro de perda ou conexão aérea, seguro de atraso de bagagem, seguro de extravio de bagagem, seguro de proteção de compra, de preço, garantia estendida, seguro de locação de veículo. Esses são alguns dos benefícios que o Visa Infinite do Banrisul tem para você. Tá certo? Então está aí para vocês mais uma novidade do Banrisul agora com o Visa Airport Company. E você tem em nosso blog todos os cartões atualizados com acesso ao Visa Airport Company, incluindo aqui esse bonitão Banrisul, cartão talvez do Visa Infinite mais bonito que eu já vi. Esse cartão do Banrisul, Visa Infinite, ele é lindo, né? Muito bonito mesmo o design desse cartão, o Visa Infinite Banrisul. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Pablo Reis, um grande abraço. Daniel Medeiros, um grande abraço. Matheus Silva, um grande abraço. Leonardo Aguiar, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto